Eu vi duas mulher botando aranha pra brigar duas aranhas Duas aranhas, duas aranhas, duas aranhas Vem cá, mulher, deixa de manha, minha cobra quer comer sua aranha Meu corpo todo se tremeu e nem minha cobra entendeu Como é que pode duas aranhas se esfregando? Eu tô sabendo alguma coisa, tá faltando a minha cobra A minha cobra criada, a minha cobra Vem cá, mulher, deixa de manha, minha cobra quer comer sua aranha Vem cá, mulher, deixa de manha